E aí galera, beleza? Hoje eu tô falando com vocês, 4 games na área. Só que no Monique não tá mais... É, Kelton tá... Francisco e os nomes aí. É porque, galera, eu mudei de celular, aquele lá eu... Eu mudei, sabe? Então, hoje a gente vai tá jogando Crash Royale. Esse jogo todo mundo conhece, né? Eu tava jogando ainda agora, né? É muito bom esse jogo, faz muito tempo não, faz... Foi depois de ontem que eu comecei a baixar, só jogando, só jogando. Aí eu tô aqui, né? Com um bocado de... De Crashers. A gente tá aqui, né? Jogando. Essa bagaça, eu tava jogando ainda a garinha. E eu vou mudar o modé de batalha. Esse deck tá muito bom. Botar o esqueleto gigante. Vou jogar partilhão. Botando a bruxa, esses esqueletos aqui, alguns, dois esqueletos. Botando o pé que eu deixei pra lutar com o cavaleiro. Botando a bruxa, esses esqueletos aqui, alguns, dois 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 esqueletos aqui, O que é isso? O que é que é o corredor? O que é que é o gigante? Ele já meteu no fogo nenhum ali. O que é o gigante? O que é o gigante? O que é o gigante? O gigante? O gigante? Tchau, tchau.